Bom dia, gente! Pai do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Como que passaram o Natal? Olha! Ué, gente, o que que tá acontecendo? Eu tô me escondendo. Olha quem voltou! Passou o Natal lá no Rio de Janeiro, mas agora voltou. Porque a gente vai... Todo mundo... Descer pra onde, gente? Isso daqui tem cara de quê? Praia! Ô, Glória! Chegou, hein, gente! Estamos indo pro Natal agora, eu, minha família todinha, Thaynara, voltou pra gente ir também. E eu tô aqui fazendo mala, já tô começando o dia com essa cara, com essa voz, porque eu quero que vocês acompanhem o dia hoje todo, que vai ser muito legal. Parece que a gente vai passar um ano fora. Ó, ferro, travesseiro... Mala... Não, essa blusa aqui é aleatória. De que Sidney colocou. Eu acho que ele não ia levar, ele olhou bem e falou, vou levar. Mano, eu tô com preguiça de abrir mala. Olha isso daqui. Parece que vai passar um ano. Thaynara... Olha, tadinha, gente. Ela nem ia usar aquele chapéu, mas não tem onde carregar. Então ela colocou... A Cris do meu Senhor que me conduz. Eu quero caminhar Segundo os princípios de Jesus Que te ensinou Ele é o meu Senhor Chegamos Graças a Deus. Tudo bem, tio? É belezinha. E aí, gente, bora? Qual que é a programação? Tem gente, tem gente por tudo quanto é... Canto nessa casa aqui, mano. Que tem mais, ó. Seja de ali, minha mãe ali. Tchau. 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 Tchau.